Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e o grau do vídeo é atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? E bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo de polícia lançamento para celular Android, rapaziada, esse jogo ele é lançamento, tá família, não é jogo antigo. Bom rapaziada, antes de tá comentando esse jogo com vocês, já chega aqui embaixo, deixa bastante like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho rapaziada, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Então rapaziada, a empresa que tá produzindo esse game aí, esse novo jogo de polícia mobile, né mano, brasileiro pra celular Android, é a Direction Games, né rapaziada? Que é a empresa responsável pelo game nas estradas do Brasil, tá ligado? E também rodando pelo Brasil, né rapaziada? A empresa aí muito foda. Então família, esse novo jogo aí, o nome dele é o Patrulhando o Brasil, tá ligado rapaziada? Vai ser aí o novo jogo de polícia brasileiro para celular Android, tá ligado? Família, esse jogo aí mano, muito foda da empresa, tá ligado? Vou tá deixando aqui a imagem do jogo pra vocês, tá ligado? A imagem aí da viatura de São Paulo, né rapaziada? Tá num golzinho, olha pra vocês verem que golzinho, da hora mano, cê é louco. Olha essas imagens de fundo ali, tem o body lunch, speed stop, olha que da hora, scroll mano, cê é louco. Esse jogo aqui vai ser foda, hein rapaziada? Qual que é a sua opinião aí mano, sobre esse game? Só de estar vendo essa primeira imagem aí do jogo, mano, cê é louco. Um jogo brasileiro aí né rapaziada, mais um jogo brasileiro adicionado pra lista aí, cê é louco, muito foda, curti demais. E mano, o jogo vai vir com tudo, tá ligado rapaziada? E olha também essas imagens que vai passar de fundo aí mano, da PRF, tá ligado? Ó, PRF zona aí, braba demais, muito linda, né mano? Isso aqui é o que? É um Corolla rapaziada? Parece um Corolla quatro portas, né mano? Muito da hora. E de fundo ali tem logo o que mano? Logo as casas sem reboco, tá ligado? Mó da hora, o jeitão mó brasileiro, né mano? Então o nome do jogo aí rapaziada, é o Patrulhando o Brasil, tá? Só lembrando, família. Olha, muito top esse game rapaziada, tem também a rota, né mano? A rota aí de São Paulo muito da hora, ó pra cê ver. A viatura da rota aí mano, gigante, cê tá maluco rapaziada. Esse jogo aí tem que ter personagem também, né mano? O que que cês acham rapaziada? Que tem que conter nesse jogo, personagem, mais o que mano? Tem que ter aquele modzão de enquadra, aquela blitz, tá ligado? Tem que ter o rádio, né? Pra ficar bem realista o jogo. E só lembrando rapaziada, esse jogo aqui mano, ele ainda não foi lançado, tá rapaziada? A empresa aí postou na página do Facebook aí, que o projeto tá parado, né rapaziada? Vou ler aqui pra vocês, ó, eles botaram assim, ó. Estamos trabalhando nas atualizações do Nas Estradas do Brasil e rodando pelo Brasil. E posteriormente iremos iniciar o desenvolvimento do, o desenvolvimento contínuo do nosso jogo de polícia. Para não ficar muito tempo sem novidades, na página publicaremos essas duas imagens aqui atuais. Que no caso, né rapaziada, é a viatura da rota aí que eles postaram, né mano? Então os caras mano, logo logo aí, eles vão tá continuando, né? Esse projeto aí do Patrulhando o Brasil, né rapaziada? Muito foda, cê é louco mano. E eu quero saber aqui qual é a sua opinião, tá ligado? Sobre esse jogo, o que que você acha que tem que ter. Quem sabe aí a empresa do game, né? Que é a Direction Games aí. Vê os comentários aqui e atende a pedido de vocês, beleza rapaziada? Então mano, esse aqui é só um videozinho rápido pra vocês, tá ligado rapaziada? Trazendo aí essa notícia, né? Desse novo jogo que em breve aí vai ser lançado. E quando for lançado, obviamente, eu vou estar gravando pra vocês. E é isso. Então tamo junto, muito obrigado por acompanhar até aqui. E é nóis rapaziada, tamo junto.